E Deus criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E não um esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. Amém. 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 E confia sempre em Seu poder, Ele virá te socorrer, é provedor. É sempre o mesmo Jeová que lá no monte Moriá fez o Cordeiro aparecer. Hoje esse caminho abrirá e a vitória te dará. Ele é fiel, jamais te deixa perecer quando ao contrário tudo for. Confia sempre em Seu amor. És toda a minha consolação, és toda a força do cristão. No caminhar pelo deserto abrasador, quando a água lhe faltou, água da rocha fez brotar. Sempre, sempre em Ti vou confiar, porque Tu nunca vai mudar. Porém, Tu nunca falharás. Porém, Tu nunca falharás. Porém, Tu nunca falharás. Oh, aquela cidade do Monte de Sião, e como peregrino, ainda assim a amo. Quando chegar a essas eras, quando chegar a essa cidade no monte. Ouvintes, para se alcançar um estado, tem que se lutar às vezes, sem medir consequências, forças, uma vez que tenha aquilo como um alvo. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Quando as pessoas erram o alvo doutrinariamente, elas pecam contra si mesmas. A doutrina alimentada pelo credo e o dogma tem levado milhões e milhões para o inferno. Se tem uma coisa que Deus odeia, segundo a Bíblia Sagrada, é doutrina. É a doutrina de Jezabel, é a doutrina Nicolaita, é a doutrina Balaanita. Isto porque leva o povo a se conduzir de uma maneira errada e formar um alvo falso, uma miragem. Portanto, estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna, disse o Senhor Jesus Cristo. Larga é a porta. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Este aí, são muitos, muitos que entram por ela, por essa porta larga. Doutrina. Que facilita, que cauteriza a consciência. E sobre a profecia de São Paulo, isso é elaborado por doutores amontoados pelo povo, cuja concupiscência os assalariam para que eles profetizem, ensinem de acordo com suas concupiscências. Essa é a maior decepção que pode existir quando o homem próprio procura enganar-se a si mesmo. Quem quiser vir a mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isto quer dizer, entre pela porta estreita. que, em primeiro lugar, é seu próprio eu. Essa cruz é o eu, o ego. A ponto deste ego ser o maior inimigo que o homem tem. quantas pessoas estão dizendo com as suas atitudes nos enganem, porque é isso que nós gostamos. Não se pode pensar em uma cidade com o caráter de Jerusalém, uma cidade eterna onde não há morte, não há velhice, não há enfermidade, portanto, não há decepções, não há troca de governo. Essa é uma verdade que poucos gostam de encarar. Mas, notem isto. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. A cruz é você. A cruz é a sua indignidade. de estar naquela cidade. A sua indignidade de estar no arrebatamento. E, por que não dizer a sua indignidade de receber e crer num profeta precursor da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo? Sarah teve que assumir a sua cruz, negar os seus sentimentos, até mesmo o bom senso e aceitar o que seu marido creu. Deveria negar-se a si mesma. para alcançar o que alcançou um filho. Na verdade, se torna muito simples. De tal maneira que todos podem compreender, podem ver. o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal é um programa traçado por Deus, elaborado por Deus e que pode passar os céus e a terra reunir todas as hostes das nações e dos infernos que não vão impedir o cumprimento deste programa de Deus. é uma cidade e essa cidade foi o alvo de Abraão. Isaac, o filho de Abraão, falou mais para ele da cidade da Santa Jerusalém do que qualquer outra coisa do que o próprio filho. O filho de Abraão falou mais, mais alto para Abraão a respeito dessa cidade do que qualquer outra coisa. Tanto assim que ele, já por predestinação à eleição que tinha, peregrinou por ela. Deus teve o critério, a misericórdia, a bondade, a compaixão de nos levar a crer no seu profeta precursor. O mundo está clamando por isso, mas não pode ver isso, não pode aceitar isso. o mundo dientral estava clamando pelo Messias. O Messias estava passando no meio deles e eles crucificaram o Messias. É tremendo isto, gente. É por isso que nós, os quais temos recebido ao profeta Elias, devemos ser as pessoas mais agradecidas em toda a terra. Ora, se alguém está comemorando, o povo está comemorando ganhar a Copa do Mundo, título de futebol, ganhar a eleição para presidente, para governador, para prefeito, e se alguém está alegando muito, pulando um carnaval de alegria, muito mais, muito mais nós devemos estar. Isso sobrepuja todo motivo de gratidão, de exuberância, e até mesmo de euforia, de entusiasmo, de encorajamento, e de vida abundante. e criará o Senhor sobre toda morada do monte de Sião e sobre as suas congregações, uma nuvem de dia e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda glória haverá proteção. O povo de Israel não tinha dificuldade para crer nisto e por isso deveria ser o povo que cresça em primeira mão, em primeiro lugar. Foram cegados por amor nosso, por amor aos gentios. Deus os cegou. E olha, eles sabiam perfeitamente que houve uma nuvem sobre os seus ancestrais, que fazia nuvem, nuvem, sombra durante o dia e iluminava durante a noite. fazia sombra no deserto e iluminava durante a noite. Luz dos céus. Que grande usina! com razão o salmista diz, todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. direi do senhor, ele é meu Deus, o meu Deus, a minha fortaleza é meu abrigo. por que Deus destacou o monte? Por que Deus destacou a cidade? Ele colocou Jerusalém como um alvo a capital do milênio, a capital da eternidade. O grande rei não são os reis, não são os senhores, por isso há um só Deus, um só senhor que é paz sobre nós, filho conosco e Espírito Santo em nós. Não haverá reis, três reis, três ministros, três presidentes, não haverá. É rei dos reis, senhor dos senhores. agora o senhor sobe e toda a altura que ele sobe ainda está baixa para ele. Veja só como você deixa todas as coisas medíocres, ridículas, os blá-blá-bás de esquina dessa vida, para estar mais alto do que qualquer, 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 qualquer questão aqui debaixo. O profeta nos mostra nesta mensagem o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. o senhor naquele dia sobre o cume dela criará fogo de luz para ardor sobre o dia e prossegue adiante e diz que será um refúgio notem, fazendo exatamente a eloquência da Bíblia, o entusiasmo dos crentes, porque isso faz a eloquência da Bíblia exata. isso é a matemática de Deus. A matemática não falha. Ninguém vai aperfeiçoar a matemática. Aperfeiçoa a medicina, a engenharia, mas a matemática não tem que ser aperfeiçoada pelo homem. O homem progride nela e ela é como Deus, ela não falha. é tão fácil saber que dois mais dois são quatro. É tão fácil saber que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. É tão fácil saber que quem vê a Jesus vê o Pai. Saber que Jesus manifestou o nome do Pai aos homens e que Ele e o Pai são um. É tão fácil saber quanto saber dois mais dois. Mas veja só, aonde você começa a errar é justamente no Beabá, é no princípio do caminho que você erra toda jornada porque começou errado. mas agora você que está nesse caminho dê glória a Deus porque você não tem outro destino a não ser a Santa Jerusalém em nome de Jesus Cristo. Amém. ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74501-970 Goiânia, Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário nesta emissora se o Senhor nos permitir com fé no Filho de Deus a fé que vence o mundo. Senhor tu tens me dado mil motivos para cantar usa as minha voz onde quer que eu andar e através de mim quantos vieram para ti vidas que outras vidas o Senhor vem trazer orelho que me faz ajoelhar em oração além de te louvar por tua graça e tua unção é algo dentro de mim que não gosto de ter preciso de um milagre ó vem Senhor fazer guia-me restaura-me envolve o meu ser Senhor da glória guia-me restaura-me toca o meu viver Deus de vitória Senhor tu tens me dado mil motivos luz pra cantar pra cantar ouças minha voz por onde quer que eu andar e através de mim quantos vieram para ti vidas que outras vidas o Senhor vem trazer o Senhor vem trazer porém o que me faz ajoelhar em oração além de te louvar por tua graça por tua graça e tua unção é algo dentro de mim que não gosto de ter preciso de um milagre oh vem Senhor oh vem Senhor fazer guia-me guia-me restaura-me toca o meu viver Deus de vitória guia-me restaura-me envolve o meu ser Deus de vitória Deus de vitória guia-me restaura-me toca o meu viver Deus de vitória que me ame que me ame restaura-me envolve o meu ser Senhor da glória 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 Senhor da glória